Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem, fazendo muito crochê. Pra quem não me conhece, meu nome é Lia, aqui do Cantinho da Arte by Lia Silvério, aonde eu passo dicas de pintura em tecido e de crochê. E hoje eu venho, gente, com essa super dica, tá? Eu fiz aqui oito tapetinhos, eu quero tá compartilhando com vocês, oito não, dez. Esse tapetinho, gente, eu peguei lá no canal da nossa amiga AD Artes em Crochê. Eu amei o modelinho, é super fácil de fazer, eu fiz algumas modificações, tá? Ela não faz dessa forma que eu fiz, eu peguei como base as flores, que também eu fiz com barroco, e ela faz com uma linha mais fina, tá? Aqui na parte verde. Mas a quantidade de pontos pra base é a mesma, tá? Então, vocês corram lá, no canal da AD, e façam esse modelinho. É muito lindo e muito simples de fazer, rapidinho, tá? Então, eu vou chegar com a câmera bem perto, pra que vocês possam ver. Esse primeiro, ele é azul marinho com laranja, tá? Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha que lindo que ficou essa combinação. É muito fácil de fazer esse tapetinho. Ele ficou medindo 65 por 45, certinho, tá? Então, esse aqui é a pronta entrega, esse azul aqui. Agora, os outros já são encomenda, eu vou tá mostrando pra vocês. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu fiz no cru e no caramelo, tá? Os barbantes que eu utilizei foram todos da Apolo, tanto o cru quanto o colorido, tá? E aqui no meio é o barroco, né? Não tem como. Então, gente, todos da mesma medida. Ela não faz com esse bico, tá? Ela faz com bico mais simples. Mas eu gosto de tá trabalhando esse bico. Então, é por isso que eu disse que eu fiz algumas modificações, tá bom? Mas olha que lindo, gente. E fica uma peça super certinha, tá vendo? Não fica torto, fica sentadinho. Então, eu fiz um parzinho também, ó. E esses já são encomendas, tá? Fiz esse parzinho de cru com caramelo. Esse aqui que eu fiz com cru e azul marinho. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Azul marinho, tá? O cru e o azul marinho. Ficou muito lindo também. Amei essa combinação. Fiz um parzinho também, ó. A minha encomenda foram quatro parzinhos, tá? E esse laranja, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. O cru com laranja. Todos da Apolo, tá? E eu trabalhei com o barbante número seis. Olha que lindo que ficou, gente. E ele fica certinho, tá vendo? Eu fiz umas... Desculpa, gente. Minha vizinha tava gritando. Eu fiz algumas adaptações, mas nada demais, tá? Pra poder fazer o biquinho e ele ficar assim bem assentadinho. Então, pessoal, esse aqui foram dois jogos, ó. Um, dois, três e quatro. São todos iguais, tá? Todos iguais. Deixa eu mostrar esse último pra vocês verem. Olha como fica assentadinho. Vou tirar, porque às vezes vocês acham que a gente esticou, né? Olha, gente. Olha que certinho que ele fica, ó. Biquinho perfeito, ó. Sem ondulações. Eu já coloquei minha etiquetinha. Eu costuro a minha etiqueta, tá? Olha que lindo que ficou, gente. Então, pra quem queira saber, eu vendo a cinquenta reais o par, tá bom? Então, eu vendi quatro parzinhos. E aquele azul com laranja tá na pronta entrega. Eu fiz um a mais pra ficar na pronta entrega. Então, é isso, gente. Hoje eu passei rapidinho, só pra mostrar pra vocês, porque eu já vou entregar. E eu queria que vocês vissem e fizessem. É muito fácil de fazer. E ele fica muito lindo, tá? E tudo que eu faço, que eu acho bom pra mim, eu gosto de tá passando pra vocês, pra que vocês possam fazer também. Tá bom? Beijo pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.